E aí, galera do YouTube! Tranquilo? Teacher Dalmi com vocês mais uma vez pra mais uma aula e essa aula de hoje nós vamos corrigir alguns erros. Cinco errinhos, ok? Vamos lá então? Vamos começar aqui, ó. Cinco erros em inglês. Number one. I'm graduated in English. Number two. It depends on you. Number three. Can you explain me the problem? Number four. I dream with you last night. And number five. I pass much time in home. Ok? Então agora o que vocês vão fazer? Vão dar uma pausa no vídeo, vão analisar as frases e vocês mesmos vão corrigir. Ok? E aí em seguida eu corrijo. Ok? Vamos lá então? Corrijam aí. Ok então galera, vamos lá a correção? Vocês tiveram tempo pra corrigir. Espero que tenham corrigido tudo direitinho e tenham dado certo. Tá bom? Vamos lá então. Number one. I'm graduated in English. O que a pessoa quis dizer é que eu sou graduado em inglês, ou seja, eu sou formado em inglês. Isso aqui em português funciona, em inglês não, tá? Em inglês você fala I have a degree in English. Tradução é como se fosse essa aqui, tá? Eu sou formado em inglês. I have a degree in English. E aí esse degree é a sua formação. Então, você pode mudar aqui pra qualquer disciplina que você se formou, né? Você se formou em quem? Em história, em biologia, biology, chemistry, physics. Só mudar aqui, tá? Number two. It depends on you. Em português, funciona, né? Depende de você, mas em inglês não. Em inglês você fala it depends, você flexiona o verbo porque você está lidando com a terceira pessoa do singular. E a preposição é on, tá? Então, it depends on you. Sempre, it depends on you. Number three. Can you explain me the problem? Não. Can you explain the problem to me? O verbo explain, tá? Ele exige que você use o objeto explicar o quê? O problema. Pra quem? To me. Tá? Vai ser sempre dessa forma. Então, can you explain the problem to me? Can you explain something to me? Ok? Number four. I dream with you last night. Português, né? Eu sonho com você a noite passada. Olha só. Erro aqui, erro aqui, erro aqui. Primeiro, quando você usa last night é passado, então o verbo tem que ver com o passado, certo? Então, aqui tá errado. Então, é I dreamed with you, com você. Tá certo em português? Normal. Mas você não fala isso em inglês, tá? Não usa essa preposição em inglês. Você usa about. Então, I dreamed about you last night. Ok? I dreamed about you last night. Aí sim, eu sonhei com você a noite passada. Ok? E a última. Number five. I pass much time in home é o que o aluno faz, né? Pensar em inglês, né? Eu passo muito tempo em casa. Então, ele pensou em português, pegou palavra por palavra e colocou na frase, tá? Aí ficou errado. Então, temos que tentar pensar em inglês. Eu diria dessa forma, então. I spend a lot of time at home, tá? Então, esse passar, usar esse tempo, tá? Em casa, eu usaria aqui como spend. I spend a lot of time at home, tá? Então, isso são coisas que você vai pegando no decorrer, né? Vai aprendendo e vai memorizando, decorando, ou aprendendo mesmo a pensar em inglês. E aí vai saindo já as frases corretas. Ok? Então, é isso aí, galera. A aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, acione o sininho. E, não esqueçam, compartilhe o vídeo pra que outras pessoas assistam essa aula e corrijam esses erros. Porque, com certeza, não é uma pessoa só que comete esses erros, né? São várias pessoas que cometem o mesmo erro. Então, compartilhe o vídeo, tá? Vai ajudar muita gente. E não esqueçam, me sigam no Instagram. My Instagram is TeacherDalmy. Me sigam lá, ok? Então, falou, galera. I'll see you tomorrow. Ok? Bye!